O show que vem conquistando o carinho da galera O show que vem conquistando o carinho da galera A qualidade que faz você dançar É a força demolidora do Tauá O prêmio é um e dois fazendo você balançar Esse é o melhor som do Pará A qualidade que faz você dançar É a força demolidora do Tauá O prêmio é um e dois fazendo você balançar Se a galera veio aqui pra dançar É que não prega, a prêmio é, vai tocar Onde ele toca é a maior agitação O prêmio é, o prêmio é o som do seu coração Oi, ei, ei, oi, ei, ei E aí, meu amigo Wilson Que donou sucesso A gente vai chegando Aí, Wallace, sai Chega aí, Wallace Bora lá, bora pra cima Bora aquecer, Timico O Cainago já daquele jeitinho Ficando lotatinho Mais uma segunda Só a exaltarquia hoje, meu irmão Bora, Timico Bora começar Bora aquecer É o Cainago daquele jeitinho DJ e o Wesley Bora, macaco Bora pra cima, bora Wesley DJ e o Wesley Ei, DJ Bora, meu amigo RG Um abraço pra você aí Danaro Um abraço pra toda a galera Minha amiga Flavinha Minha galera da segunda da discórdia Já sempre, sempre Minha amiga Janaína Meu amigo Natan Minha amiga Minha amiga é Cris Caralho, me deixei paz, cara Tô numa viagem sensacional com o mestre Alô, Gabrielzinho Você e a primeiríssima hoje, meu irmão Amanhã vamos dar ele naquele caldo De Mocotó É Gilmar É Gilmar Sempre o primeiro É o todo poderoso Olha aqui, Chico Olha lá, meu parceiro Iago Fazia tempo que eu não via meu amigo Iago Tá na área Meu amigo boneco da barbearia do boneco Meu amigo Barreira também já tá na área aí Com nossos parceiros Galera, diretamente de Corací, garoto E aí, meu parceiro Netinho Soares Que a nossa estraga rock tá na área Esse é Netinho Soares A raiva Prepara aquele copo de uísque aí pro Javi, viu, irmã Vamos pra cima Alô, meu amigo Nandinho Pressão DJ Nandinho Chega a noite e eu me limpo O esquenta do Nandinho Fica com a gente, nossos parceiros Se fosse a saudade Não me apasso tocar Por hoje eu olho tudo Me lembra você Cadê o nosso blaster, Juguinho, hein? Mas eu tentei Não consegui se esquecer Bora, meu amigo DJ Fabrício Um abraço do Ralf e do Timico Vamos chegando Vamos aquecendo Segue a pouquinho o bagulho doida As DJs mais carismáticos de Ico Araci Ralf e Pressão E Timico Silva E quando amanhecer Eu quero encontrar você como antes Nossa, Fox e Turismo tá na área Bora, meu amigo Rômulo Meu amigo Bigode Que macho, Mico É isso que é pra falar Eu não me dei de certo Sem apelido, viu Bora, saudado E no apoio, meu parceiro Alas e Salles Com essa solidão O plástico dos gordinhos Barbearia do boneco A melhor de Ico Araci Ele tá na área, Timico Eu choro que nunca imaginei Eu imaginei Tá longe de você Nessa solidão Eu me cansei Mas não consigo te esperar Meu amor Eu choro que nunca imaginei São Jorge Betis A melhor cotação Do Estado do Pará Inclusive esse bonete Bico tá top, viu Amanhã eu pego o meu São Jorge A maior cotação Do Estado do Pará Equipe chama Com o parceiro DJ Felipe Sample Tá aqui com a gente Um abraço do Ralf E do Timico Valeu, garoto Esse dia te espera É uma sequência diferenciada, Timico 3, 2, 1, 1 1, 1 X, man Inclusive já estamos gravando O nosso CD ao vivo O apoio do Japão Agora Agora Você morar longe agora Já passei 10 Amigo Marv e Rafael Show A galera do Play Store Prepara sábado O meu irmão Mais uma, Timico Mais uma pra relembrar Se vai chegando assim Vai esquentando Logo mais tem o show Do Ralf E Timico Os Gordinhos Em seguida A referência É Tini Gordo Já estão na área Então tudo bem Você decidiu Pensar mais Em meio a nossa crise O meu corpo Sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre Me cagou de Boutique Tanto amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Também o show Todos os gordinhos Tem o apoio total Do meu parceiro Viu Da Chaves Também do Açoug E dos irmãos Do meu parceiro Anderson DJ Alex Malcher O mestre da Tudão Que toda a equipe chama Aqui do ladinho direito Um abraço pra vocês aí O Luiz Luiz Pirinait Da carreta Super Light Tudão Toda a galera aqui Do nosso ladinho Valeu Um abraço Eu preciso saber Rápido E que mico Mano Pra essa luz Que faz meu coração Bater mais forte Me seduz O que é essa dor Que causa solidão Me faz sentir Faltar de alguém Porque eu me sinto assim Feliz da vida De engraçada Hoje Sucesso Olha minha amiguerinha Meu parceiro Meu comandante Natan A vida aqui Eu vou direto Pro trampo Meu irmão Não bato muita fé Não Será que mico Você está em algum lugar A mim Espera Me espera Bora minha amigalana Bora minha amigalana Tô Dê que me foca Esse turismo aqui Frente a frente também Alô Tiquim Bora Timigo Bora Aquecendo Minha amiga Chocolatinho Também aqui Do nosso ladinho Ela dá maior valor Nessa sequência E a gente vai começando Desse jeito Do jeito que você gosta A noite cai Ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário E DJ Júnior Animal é o agito Já passei 10 A noite cai Ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário E DJ Júnior Animal é o agito Bora pra cima Bora aquecendo Bora aquecendo Já já tem o show Dos gordinhos Pra começar Se no canal É Timigo Tá ficando gostoso Tá legal Tudo começou Foi ele quem lançou O agia de fogo Pop som Ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Tudo começou Foi ele quem lançou O agia de fogo Pop som Ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Eu, Elie Fez o pop 1 O pop 2 O pop 3 Agora fez o 4 Pra agitar vocês São 15 anos De todo sucesso Com o Betinho E o Júnior DJ Júnior Na batida Na batida Na batida Do Pequeno Na batida Na batida Na batida Na batida Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mexe no HD Macaco Vai começando Vai 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 É a sequência Da sede Filho Tente Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Pra mexer no HD Timinho Vem Vem cá Tipo Vamos dançar A banda Sorra É quem vai tocar Alô Galera Vem agitar A banda Sorra Vai ter donar Comunidade Brinquedo Temos a noite inteira Pra dançar Brega Até o sol Eu curto Seu canto Pra essa multidão E fico fascinado Com tanta animação Afi Maria Vai agora Me deu medo Afi Maria Hoje eu quero Entendar Afi Maria Eu tô aqui Com a banda Sorra Afi Maria Hoje eu quero Zorriar Afi Maria Vai agora Me deu medo Afi Maria Hoje eu quero Entendar Afi Maria Eu tô aqui Com a banda Sorra Afi Maria Hoje eu quero Zorriar Fica na onda E venha dançar O tec não pega Minha amiga Janaína Quase no vinha Meu irmão Basta na área E venha dançar É a segunda Da discórdia Garoto O tec não pega Não mexe e parar Vai virando Vem dançar Vem dançar Vem dançar Fora meu amigo Rafael Show Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar meu amor Vem dançar Vem dançar Vem dançar A festa começou, eu quero com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Balogando o som, nós todos vamos curtir Dançando o tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar Vem Vira! Galera vem super lotando hoje, segunda-feira o Cainágua Já ficando daquele jeitão Já já tem o show dos gordinhos, sem muita onda Tem dinho, tem gordo, tem pressão pra todo lado O show dos gordinhos Meu amigo DJ, o garçom gatinho Vai levar um CD desse aí, meu irmão Só as balas Cadê o Alassissário? Já sumiu já Bora ver Alassissário, o tempo é curto Bora, bora, bora O meu sonho acaba tarde Daí só uma energia Ao largo Daí na hora Vou te encontrar Não pode você estar Sim, vou te encontrar Só tá esquentando Já já o bagulho vai doidar Venha logo me amar, meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Banda Maris Venha logo me amar É só as balas, macaco! Ai, Regê, mais que o teste CDzão do teu setor lá, viu? Tomando só as melhores Vai! Ideal, dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança A gita que é legal A festa é mais bacana Se compou o ideal Dança, balança A gita que é legal A festa é mais bacana Se compou o ideal Mais uma de engraçado Vai! 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 Vira! 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 Sábado tem maré alta, meu irmão Pagulha daquele jeitão, hein Alô, Marve, alô, Rafael Prepara a bolinha, meu irmão É sábado É pole, pole no compasso da menina Venha, fica, ela te ensina Como é pra rebolar Tá lançando Prega, ela rebola Me alucina E a galera toda grita Quando começa a cantar Olha o bigode Pole no compasso da menina Venha, fica, ela te ensina Bigode, chá, chá e doido bagulho Quando prega, ela rebola Me alucina E a galera toda grita Quando começa a cantar Barbearia do boneco Bele na lanadeira Rebolando Bora, leda Não pare de rebolar Build a chave Bele na lanadeira Rebolando Bora, leda Não pare de rebolar Meu amigo playboy do Passat Também tá na área Um abraço pra você, garoto Tamo junto, hein Atende, mestre Agora vem e vai Me cinta mais aí Meu amigo Iaro Atende, mestre Do já soube Do boca já Quadrão Bora, meu amigo Velha Guarda, Josimar Essa sequência é top Pra começar o chão dos gordinhos, hein Agora você tá pedindo pra voltar Mas meu coração não quer te perdoar Acho que eu preciso de um tempo Pra te dar outra chance Ou talvez outro amor Tu é doido, hein Preciso ir pra perder Vem e diz pra mim que não vai me deixar Encontrou de vez em mim o seu lugar Bora, netinho Quero te mostrar que teu amor sou eu Vem e diz pra mim o que aconteceu Toda a galera de Mosqueiro Estraga Rock Tamo junto, hein Olha que o homem já tá na hora aí, ó Basta, cheguinho já chegou, viu Bora esquentar, Timigo Bora aquecer, deixar tudo frutinho Que já já o bagulho vai endoidar Cadê a galera do Rimo? Joga a mãozinha pra cima aí O Rimo que ganhou de 4 a 1 hoje, meu irmão Cadê a galera do Papão aí? Vem e vem Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tu chegou, Diego, ele ficou tudo nervoso, eu não sei porquê Bora, velha, guarda Já já o show começa Um copão na mão e ela tá de longe chamando atenção Um copão na mão e ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão O show dos gordinhos No balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão Prepara uma dose aí, bora Ela joga o bundão No balhão, no balhão Ela joga o bundão Não, pula só o Timigo Guidão Cê tá concentrada Fica concentrada Meu amigo Neutinho, pressão também tá na área, né Josibar? O esquenta do ladinho Cê tá concentrada Fica concentrada Ela quis sentar pro chefe Vai começar! Vai dar a bunda lá na boca Tem uma surra de chochota Quero sentar pra zona toda Aê DJ RDS Lança braba, caralho Ela senta, senta, senta Ela senta pra porra Senta, senta, senta Ela senta pra porra É o restaurante do Gabrielzinho Ela senta pra porra Ela senta, 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 senta Ela senta, senta, senta Ela senta, senta, senta Restaurante puro sabor Meu amigo Jackson, da estraga rock também Tchutico, meu parceiro Netinho Suárez Tchutico, meu parceiro Netinho Suárez Tchutico, galera ali Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo e não caio em qualquer papo Então desliza, desliza Vem jogando esse pum Prepara, pode par Vai ser só colocado Então desliza, desliza Vai, chocolatinho, manda ver Pra cima, mulher Me desculpa, papai Me desculpa, mãe Hoje eu vou falar pro jefe da cintura ignorante Me desculpa, papai Me desculpa, mãe Hoje eu vou falar pro jefe da cintura ignorante Confesso pra você Vai esquentar o bagulho Vai, vai, vai Esquentar no canego Hoje eu vou falar pro jefe da cintura ignorante Mas desculpa, pai Mas desculpa, mãe Hoje eu vou falar pro jefe da cintura ignorante Moleque, esse aqui já já tem o show Já já tem de ligordo também Fora, comandante Confesso que eu acelerei A sua buceta deu uma empinada No grau chamo com uma mão E a outra mão Vou te dar Confesso que eu acelerei DJ Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pra pegar várias delas Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pra pegar várias delas No grau Só não passa mal No grau Cara de braba Que mina maluca Já bateu na minha Quem souber cantar, canta Vagabunda Ela é folgada E as vezes ela solta Pode soltar o gogão Daquele jeito Voltei Mas cantar Radinho na cintura Bones e pra trás Esquipa time Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Era uma briga em cima da outra Ô moça Não dá Era uma briga em cima da outra Se liga Você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo Pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Puxa o Cainá Gua tá daquele jeito Nossa Não vai ter mais jeito Já já tem dinigordo Já já tem o chão dos gordinhos Por causa de uma vez É a discussão O tempo inteiro Ô desculpa mano Você não vai me perdoar não? Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Eu vou comer também Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar Alô Gustavo Falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Solta o gogô Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E a boca de pelo E a boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou E a boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde tem Vamos lá no mando falar Que essa música é do Gustavo E a boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou Bora se bora ver Bora Ela pra mamar Mas é ruim não marca a toca Depois toca Toca E uns anos atrás Eu discuti com os meus pais Cheguei de sorte ou de tiro Fui demitido do Trump E não tava ajudando em casa Mas não analisei Eles que iam meu pé E deixei minha coroa Na preocupação De eu entrar pra mim O show dos gordinhos Alô Kelsinho alucinado Perdeu só pra dez Pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Assim que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Fora o Alassão Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje me quero Eu preciso passar velhão Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Vai recheio Amigo boneco por ali também Tô passando barreira Um abraço pra você Toda a galera aí Tamo junto Alô megão Alô megão Quem conhece o meu coração Que me... Ué meu velho Aguarda a sorte bom Chance Meu amor Tava junto mesmo Sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lilo e roupa da planet Tome Joias, Luiz, VT, One, Two, Vip E o Paco Habani MC Robbins na voz É o Max novamente Toda a vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais soltar trás Geladeira cheia e o wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Toda a vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais soltar trás Nunca mais soltar, soltar Bora nessa, Chimigo Que já vai começar o show Bora que ser duro Alô, Betinho Soares Mas se você for fogo Eu posso ser fumaça Somos parte de um Alô, minha família Fox e Turismo Componente diferente Numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão Sua mão não são Não dá pra pensar Bora meu amigo Rômulo Vai esquentar tudo Toda vez que me encontro Ao teu lado só Só não Do teu lado eu não tô só Me diz qual que é Dê um Vainate pra ele hoje Beijo, beijo com trap E nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap Trap com beijo Quer ganhar o mundo De moto, de carro Trap com beijo Beijo, 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 beijo Pai meu parceiro Rafael, show Tamo junto Família PlaySoup Quero bar, vim E nós na sacada de Lamborghini Liga pro último Fala que tá tudo certo Não tenho viola Mas vim perigo Onde tem um réu Deus me bateu Tão de peça E esse seu olhar Vermelho e sensual Não mexe comigo Que eu tô peru E se meus inimigos Tão do inimigo É só um riso Trata final É realmente não, né? Deve ser que faz Segura a roupa Aproveita que tá de pé Me dá Pra escutado Pode deixar tudo No esquema Tás olhando Algum lugar Sinto um alfijol E talvez Quisiera estar A solas contigo Eres tú Minha tarde E também Minha despertar Ven Deus fixe a me Ven Que o Senhor Me dá Me dá No caminho Vendo Vou soplando Agua ardiente Vai começar o show Bora pra cima Vai louca aí na água Explodiu São no agito E doida Caralho E doida Bora ver o Alassi Segura Antes da gente começar O nosso show A gente Tem que falar também E desejar Aqui Do Ralf Do Timico Show dos Gordinhos Também do nosso parceiro Rafael Cambista Uma pronta melhor aí Pro nosso parceiro Cabeção Promoto Cabeção Eventos Que a gente tem certeza Que logo logo Ele vai estar aqui Com a gente Vai estar ainda Brilhantando mais aí Os nossos eventos O cara que Abriu as portas Pro show dos gordinhos E se hoje Ralf e Timico Estão aí nessa Nessa batalha Nessa caminhada A gente tem que agradecer Aí o nosso parceiro Cabeção Eventos E a gente deseja Do fundo do coração Uma melhora Pronta melhora Já fiquei sabendo Que ele já tá bem melhor E se Deus quiser Logo logo vai estar Junto com a gente Então Hoje o show dos gordinhos É especialmente Pro meu parceiro Cabeção Eventos Que Deus Dê uma pronta melhora Pra você E tamo junto Viu Cabeção Vamos começar Timico Esse Esse é o show Diferenciado Vai começar mais uma Dos curtinhos De agora sim DJ Ralf e pressão E DJ Timico Silva Bora pra cima Gordinho Mais uma Vocês estão preparados Mais do que sempre A hora é agora Gordinhos Solta o beat Pode explodir A porra toda Então bora explodir Quando assim Quem não gosta De bagulho doido Tá na hora Timico Mais uma Que a gente chega Aqui no Balneário Cai na água O show dos gordinhos Começando E quem tá feliz aí Joga a mãozinha pra cima Quem tá fim de rock Doido Joga a mãozinha pra cima O bagulho vai doidar O bagulho vai doidar Timico E vem Alegrado Vai explodir Lá vai Chegamos Um Dois Vai 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 Fogo Joga a mão pra cima E dá de sal Joga Joga a mão pra cima E dá de sal Vai 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 Pra cima Gordinho Fogo A galera tá com tudo Pra cima Timico Foi bom O circo pegou fogo E o DJ deu o sinal O bagulho já tá doido Então faz cara de mal 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 Se tu bater de frente Vai ser sal e colorau Sal e colorau Sal e colorau Se tu bater de frente Vai ser sal e colorau Sal e colorau Is, 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 is Pode a bazuca Prestam, prestam, prestam Já começou a pressão No carro aí na água Nós é bandida E bandida não namora Nós é bandida E bandida não namora Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com oito Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com oito Nossa cara de safado A galera que é bagulho doido A galera que é doida Então esfoja Pra cima Vai Fogo Explode o bagulho Sal e dali sal Sal e dali sal Bora minhas equipes Bora segunda Da discórdia Bora pra cima Sal, 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 sal Aí sal tem missão Esse é o DJ Paulinho Bora sai da frente Bora sai da frente Bora sai da sal Eu vou dar de sal Na segunda da discórdia É tudo diferente Na segunda da discórdia É tudo diferente Ei! A gente não chora 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 Hoje com a galera Na segunda da discórdia Hoje com a galera Da segunda da discórdia Meu amigo Macaco, a Cris Minha amiga Janaína Minha amiga Flavinha Minha parceiro comandante Natan Minha amiga Daniela Gabrielzinho A primeiríssima Tá todo mundo Tá todo mundo Fábio com a segunda da discórdia Bora a bolada de idade Não quero correr Sal, tá calma nessa Sal, só quero rock Bora minhas Força esse turismo Eu quero rock Sal, eu vou dali sal Eu vou dali sal Eu vou dali sal Vai aí dando sal Sal, 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 sal Eu vou dali sal Eu vou dali sal Eu vou dali sal Os foques se são mal 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 Equipe chama do lado direito Bora chama Sal, sal, sal Explode o Bacu Vai rumo Bigode Gustavo Vem no caqueado Balançando o ombrião Vem no caqueado Balançando o ombrião Aqui nós fazemos rock Um abraço também Nosso amigo Nelson Da Império Pelicílio Um abraço pra vocês Hoje eu tô de rock Hoje eu tô curtindo A gente chega junto Na firma de patrão Tô com a foca Setorismo Não foi uma ostentação Hoje eu tô de rock Bora, 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 bora O Saga Rock Tô realizando um sonho Eu não acredito nisso Não acredito nisso E breve no cinema O rap e o time A IGNAT-MT Esse é o de Jem Paulinho É bagulho É bagulho É bagulho Eu só assim Boto minha vida É bagulho Eduardo do Badalona O Léo Tato E a Fernanda Madruga O Papa Milho Estraga rock Doida caralho Doida caralho Doida caralho Doida caralho Bora, meu amigo Netinho Suárez Doida caralho Doida caralho Doida caralho Doida caralho Doida e Josué Simplesmente Chegamos pra picar Sem a padrinhação É a estraga rock Fazendo extintação Acende logo a pólvora Avisa que eu cheguei Joga a mão pra cima Grita roa e grita rei Oh Hey Hey A estraga rock Faz um show bem diferente Com o Gordo E eu tinha referência Tá com a gente Bora endoidar Esse aqui episódio Super lotando Cai na água Fazendo onda Fazendo alegria Fazendo seu show O Jubonde tá na pista 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 Inclusive meu parceiro Dini Gordo já tá na área Daqui a pouquinho vão detonar Meu parceiro Gordo Já por ali Tá bagulho doido Cheguei pra fazer estrago Tá bagulho doido Cheguei pra fazer estrago Com a família estraga a rock Meu Gordo Tá com o microfone lá Se puder dá logo o alô aí Doida caralho Olha Gordo Dá logo o seu alô aí Garoto As equipes estão na área Todo mundo junto e misturado Meu amigo Iago Toda a galera aí Também da padrinha Bora pra cima Bora 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 Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Lá os puxa saco Sem moral Sem emprego Sem real Todo mundo faz partida Panelinha Chega quem fica de olho em ti É o Wallace Panelinha Olha meu amigo Matheus Seid Danário Um abraço pra você Garoto Pra cima Timico Essa música é muito top Garoto É sucesso E a gente toca Pra você É o Big Show DJ Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Sabendo que ontem o bigote Tava em Mojú Na beira do rio Viu Só de sunga Me mostrou os vídeos Rapaz Ele tá só de boa ali Viu DJ Desejo Você é o meu papo Você é o meu papo Perfeito Você é o meu papo Perfeito Amor É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Dá para amar Não sobrepõe a paixão Você é o meu papo É o meu papo Não se o meu papo Não se o meu papo É o meu papo Até o meu papo